Anões. Os anões é a forma mais clara do RPG básico da vida, movidos a base de álcool, cachaça, ódio ou muita negociação. Mas vamos ver como é que ficam eles diante deste novo patamar. No Isakai, os deuses criadores dos anões vêm da sua resiliência, da sua raiva e construção. Todos esses três parâmetros constituem a forma, o jeito e o modo de agir dos anões. Os anões possuem a resiliência de se adaptar a qualquer coisa, ao frio, ao calor, até mesmo aos venenos, sendo a única raça ou uma das poucas raças que tem completo controle de seu corpo e não serem facilmente, como é que eu posso dizer, fracos a essas tais condições. Tornando essa raça completamente vantajosa no inverno, no extremo calor e, principalmente, contra coisas venenosas, serpentes, insetos ou até mesmo venenos criados por alguma pessoa artificialmente. Então, venenos não atingem ligeiramente os anões. Claro que não de toda forma para todos os anões, pois aí a gente pode dividir eles em várias categorias. A resistência está diante deles desde o seu Tier 1. O seu modo normal, o seu modo vivência de vilarejo, aquela pessoa que só vai viver para o cultivo ou, então, para a construção. Eles, no seu básico, já possuem uma resiliência ou uma resistência, só que alguns para calor, alguns para frio e alguns para veneno. Então, se divide entre eles. Em seu Tier 2, eles têm grande força, então, eles conseguem erguer grandes massas, carregar bastante coisas, então, eles têm capacidades maiores para fazer construções pesadas. No seu Tier 3, eles são adaptáveis. De acordo com a condição de trabalho ou com a sua convivência, eles podem se adaptar às suas condições para poder melhor trabalhar ou serem melhores em combate. No seu Tier 4, é onde se ativa a sua conjuração, o seu despertar de consciência. É quando eles têm total controle de seu corpo e são capazes de fazer qualquer coisa no seu antro de trabalho ou em seu foco de combate. Em seu foco de combate, isso significa que eles podem ter maestria naquilo que eles estão fazendo. No Tier 5, eles têm a consciência. No caso, eles conseguem ver de uma forma diferente aquilo que eles fazem. Se você cuida de uma forja, você pode ser forjador de machados encantados em largas escalas pesados ou maleáveis. E isso abre um leque para diversas possibilidades. No entanto, o Tier 5 de consciência só permite àqueles que estimulam sua consciência a criar algo. Aqueles que estão dispostos a sempre fazer uma coisa nova. E isso também se atribui a outros afazeres. No Tier 6, existe a moldagem. E a moldagem é seu próprio corpo se moldar a necessidade de um combate específico. Seja mental ou seja físico. Seja de armas ou seja metafórico. Isso envolve filosofia, política e ao mesmo tempo a força bruta. Então a moldagem realmente é como eles vão se formar no futuro. Seja eles na conversa ou na porrada. Já o Tier 7 é o chamado de criação. A forma em que eles conseguem chegar no ponto máximo. Onde a mente e o corpo se tornam um para melhor agir. E isso se aplica em combates do tipo em larga escala. Eles podem ser literalmente um demônio na terra. E emanar o próprio fogo ou o próprio magma. Sem nunca ter aprendido a utilizar o elemento fogo em si. Então eles tem total capacidade naquilo que eles constroem. Então aqueles que eles são capazes de construir. O Tier 7 eles são a mistura do forjador. Junto com o cara que vai se aventurar na destruição. No combate. Os dois juntos é o melhor de dois mundos. É o cara que criou a arma perfeita. Junto com o cara que tem a maestria para utilizar aquela arma. Nada melhor que o seu próprio construtor. Nesse quesito todo os anões são destacáveis muito por causa de sua grande criatividade. E suas armas são únicas ao propósito de sua própria mente. Claro que nem todos os ferreiros constroem armas fora de sua comunidade. Mas alguns ainda vivem vendendo com alguns de escala mais reduzida. Para não serem, sabe, chamativos. Existem algumas lendas dos anões que envolvem sobre grandes artesões ou grandes forjadores. Que saíram da nação em busca de algo maior, mais pesado, mais bruto. Mas isso é parte a parte, histórias a parte. Vamos ao ponto central. Como os anões se enxergam? Os anões se enxergam como pessoas não superiores às outras. Mas que estão distantes do pensamento daquela raça. Eles são destacáveis pela sua criatividade. Logo o ego deles vai à frente. Eles são destacados pelo uso e manipulação dos elementos. Mas nem tanto assim. Eles podem, mas eles não são hábeis a isso. O uso total mesmo está em como eles vão utilizar no combate. A luta deles é frenética. Eles não dão pausas. Eles gostam de ir à frente até não ter mais limite. É o principal foco de tanque. Mesmo se você for mago, ou arqueiro, ou conjurador. Não importa. A determinação do anão faz com que eles tirem força de onde eles não têm para continuar lutando. A determinação de um anão. Tirando isso, eles são rudes. Eles são bem brutos. Eles são ignorantes para algumas coisas e só pensam em si mesmo. E quando eu falo em si, é em si sua raça. Não em si eles sozinhos. A sua raça é como se fosse o grande orgulho deles. Então eles sempre vão falar em nome de sua própria raça. Fora esse grande destaque, eles gostam muito de beber e conversar. Mas a conversa geralmente ou é eles ouvindo ou é eles falando. Oito ou oitenta. Existem aqueles que gostam de contar suas grandes aventuras. Tudo que já descobriram, desbravaram, destruíram ou conquistaram. Assim como existem outros que ficam na deles, calados, mas que gostam de ouvir uma boa história. E quando vão na taverna, eles só ficam bebendo ou ouvindo a conversa dos outros. É um nível mais educado. Claro que nisso nem tudo se reflete tanto para as mulheres quanto para os homens. Existem suas exceções, mas é legal destacar esse grande infortúnio dos anões. Eles gostam da bebedeira, da socialização de formas diferentes. Fora isso, quando eles são comerciantes, já é o outro lado da moeda. Em forma de comerciante, eles gostam de conversar, gostam de conhecer para quem estão vendendo. Justamente para manter a fidelidade do seu comprador. Eles são destacados muito por causa disso. Então os anões, ou eles são muito rabugentos, ou eles são muito legais. Mas só na parte em que eles, você é importante para o ponto econômico deles. Um dos grandes destaques é que a moeda utilizada, como o bronze, a prata e etc. Todas são forjadas por anões, encantadas por elfos e, por fim, como é que eu posso dizer? É bem interessante esse ponto, porque a moeda que rege por todas as nações vem deles. Vem dos anões, mas passa por outras três raças diferentes para poder não ser falsificada. Para não ser gerada moedas diferentes. O que torna a moeda das nações algo bastante único e bem viável. Uma vez que o banco é regido também pelos anões, que são os únicos que podem identificar se é falsa ou não o ativo daquela moeda. E é bem, bem divertido isso. Tanto que existem adaptações de moedas para as nações vamps, laicos e etc. Para poder ter um emblema para um preço único. Só que não tem diferença. É apenas uma forma mais bonitinha. Do tipo, as moedas que vão chegar nos vamps têm um símbolo de mocego. As moedas que vão para os laicos têm um símbolo de uma pata. Mas ambas têm o mesmo preço. Só muda de onde veio. Assim, um banco identifica se uma pessoa ou não trouxe moedas de outra nação. E assim pode ser melhor para evitar certas perguntas. Se é aventureiro, se é comerciante, por onde passou e etc. Assim, as moedas são bastante disseminadas de formas diferentes. Bom, eu estou falando só da moeda? Eu estou falando só dessas raças? É porque cada uma tem histórias únicas, histórias diferentes. E eu não tenho muito o que falar sobre os anões a partir de agora. Então, acho que eu já posso encerrar o vídeo. Deixa eu ver. Qual é a próxima lista de raças? Eu acho que eu ainda tenho que falar sobre os slimes. Acho que ainda tenho que falar sobre gnomos. Ainda temos bastante raças para discutir daqui em diante. Bora ver como é que vai ser o futuro. Eu estou vendo que essa série está saindo muito bem. Tipo, de visualização. Claro que os likes são poucos. Mas isso me deixa alegre. E torna tudo divertido para eu continuar produzindo essa série de histórias. Contando sobre as 17 raças que existem. Agradeço pela atenção de todos. É sério. Obrigado.